Mulher, você está, vou levar os amigos a conversar Eles vão numa fome que nem me contém Eles estão numa sede de anteontem Salta a cerveja, desculpe na mente, chegada pro batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não faça o lugar, não tem que ir por a mesa nem calcar Põe os pássaros no chão, que o janta posto E prepare as linguiças, o dia a gosto O unga, açúcar, com pouca de nevo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, de impulsão, faça o bom refogado que é pra impulsar Aproveita a gordura da frigideira Pra ver, de impulsão, faça o bom refogado que é pra impulsar Joga o banho, carne seca e cozinho no canneão E vamos botar água no feijão Mulher, você está, vou levar os amigos pra conversar Eu não há fome, quem me contem Eles dão uma sede de anteontem Salta a cerveja, desculpe na mente, chegada pro batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, de impulsão, faça o bom refogado que é pra impulsar Aproveita a gordura da frigideira Pra melhor que é pra impulsão, faça o bom refogado que é pra impulsar Joga o banho, carne seca e cozinho no canneão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão Mulher